E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River SlogaD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, eu insisto, todo dia eu vou ter um vídeo novo aqui no canal River SlogaD, então é o seguinte rapaziada, bora lá reagir às batalhas, bora, bora, bora! Poxa, agora eu te falo, meu mano, que o sangue é vermelho, eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo, por isso agora, meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue, entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me matar, porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar Momoshi, usar a nevoa pra se esgueirar, já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar, tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, eu sou reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude, e pra cada Raku, Naruto no modo Kyumbi. Naruto no modo Kyumbi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Raku, Naruto no modo Kyumbi, é saco com espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu, aí ioga, quantos pó de diamante cê cheirou pra ser chameira que eu? Ai, mas o papo torto, por isso que eu compri o papel, nem pó de diamante, aurora boreal, sempre que eu tô rimando cê vem como o céu, ele falou que era o Sanseya, conhecia o Seiya e era o otário, normalmente ele inventia meteoro na lata, só pau suar. Não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu QI, você é um ioga, eu sou Shiryu, faço a cachoeira subir, tá entendendo, irmão, reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Parado, eu já mostro que pra mim você é paspalho, é, eu já vou mostrando como que hoje cê conhece meu navalhado, até porque hoje eu te pato, você sabe que você é paspalho, ai, mas tem MC que não tá preparado, eu tô preparado pra caralho. Tô entendendo como é que eu matei, é porque na batalha você está vindo, muito bem que hoje é que eu sou 6x6, eu vou provar, rima é analítica, só manda que encher suporte, mirou no lindo e acertou na autocrítica, isso que é foda. Eu não tô mostrando quem agora, você sabe ser não, ela flora, vou mostrando quem eu sou a pessoa que agora não flora, ela fala que eu sou MC de suporte, ela fala que eu contei com a sorte, não tô entendendo. Dá a última vez pra quem falou isso, me fala quem ganhou a Norte. Pai, parceiro, agora você já desinfeta, a culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado, mano, que minha rima é hilária, desculpa porque não cê dá gravidade nem do foguete, mano, eu moro em Itaquai, lá educação é precária. Eu moro em Itaquai, lá educação é precária, mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam não vai te qualificar. É isso daí, eu vou te falar, ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado, na qualificação, quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafiou o tubarão. Irmão, o que que vai acontecer, o AJ? Então eu limpe as suas mágoas, limpe as todas as mágoas, entendi, ele bebeu água. Se eu sou o tubarão, eu te mato com rima, hoje o Barreto já sai de assassina, você tá ligado, você não tem disciplina, a água que me alimenta é que te elimina. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal, só bora aí, rapaziada. Me desculpa, eu vou, porra aí, rapaziada. Viva, 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 viva. Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Cima de 3 2 1 Cima! Ele é violento Entrou no final Vocês viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Bambam é de popó Arrubado! Você jogou na água Eu vou te cobrar Jogou a água Hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Desse jeito nós começa Só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas sem saber é gordão Te admiro Mas quero que se foda memo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado vai beber o veneno Só que agora você sabe que você infelizmente não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vem rimando O dobro os moleque já chega e fica frio frio Então fica quieto mano Cala a boca Por isso meu monge você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da rouca E vou mandando como mostro rima louca Você tá fudido ai meu parceiro Você falou de cobra eu deslato o laço Na verdade eu sou sucuri Não bato com veneno eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não você faz diferente Você não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Você rima com logo Você é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Ae parceiro Você na maldade Faça o freestyle e olha só na batida Eu te admiro apanhando ou ganhando Rapaz te admiro pro resto da vida Isso menor pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que você não mata com veneno Você abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B. Claro que você admira Você encontrou poucos que conseguem ganhar de você Só que eu te mato mano tá na mente Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Hã? Tá entendendo irmão? Como que eu faço ae parceiro na levada? Cala a boca meu irmão Como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca meu irmão Eu não sei eu mando nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano a gente joga em categoria diferente Bora! E realmente não mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu tubarão? Nessa eu não passo não Mas nessa me mantenho E semana que vem eu já volto E ganho de novo e busco o hang Assim como eu busquei do Ana Rosa Você tá difícil e sabe bastante Você perdeu tanta cima e final Que eles até chamaram o outro mano Isso é só fagelite parte 2 Mata o nascimento e vingo barrilando Tá entendendo? Essa que é a fita Agora tu para o chão vai morrer Você nem merecia estar aqui Mas já que tá vou bater em você Agora mano eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Parece até chocolate que eu mastigo Por isso é MMC Na matemática eu vou ser um problema muito fácil de solucionar Porque eu posso nem querer de MMC Só que eu entendo muito bem de MMA Então agora sabe que você não vai passar Você tá ligado mano? Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Minha seguinte é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá cunido E você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes de MC Que ele tinha dito Mano nesse argumento Que minha falta de sinal Nem merecia estar aqui Como assim? Só ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final Eu não merecia estar aqui No estadual Você não merecia estar tão bem Então Lá Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tá vendo Um gato afirma Pronto E cada nível argumento adigo Então Nunca reclame de resultado Se tá ligado meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o ioga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam Se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades Que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo Anjo da Zona Leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde Na verdade Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre e eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar e não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI É Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 testes, 10 fatos E é por isso que nos três Eu chego e eu te explico Eles gritam em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a placeia só gritou quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que a batida da caixa é melhor que a do coração É, é, porque eles nos ouviram Eles não gritaram só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama poesia E não porque as batalhas do degrado estão vazias Essa é uma pergunta Esse é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Eu vou Oh 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 Um Um Mas eles levantaram flash e gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado Seré que você entende, né rapaz? Se depender de mim as underground nos vazia nunca mais Nus vazia nunca mais Esfazia de mentira Quer conhecer o underground? Tem o arame e o pira É isso que eu quero, não ser comum E sobre a série, a gente o flash começa a baixar o zoom Desculpa, mas a hipofisia aqui é o problema Eu já colhei no pia, você nunca foi na arena Por isso que eu digo, é desde a infância Escutou dor na minha voz, era pra ouvir esperança Bate palma! Mocu, mocu! É só ter a fé na instituição, então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu, eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que cê não entende aliado? Esse daqui é o brainzada, vê, move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí, eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente, que se for dar o hitter, a fé move o post que cê põe no twitter Cê tá entendendo? Não tô brincando, isso que você tá falando, pega essa minha visão A fé tá dentro do coração, como o amigo falou, isso é religião Mas você ganha tanto grito com esse fogo nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado, mas que eu saiba, você é lá da Zona Leste Mano, eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua prete Nós falamos em juda, só que eu não imaginava que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou o melhor MC da noite, o maior campeão, o que mais ganhou E agora eu também sou a cara da Zona Leste, o mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou, você já entendeu? Você cansava a dor, mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas, eu sou o Judas Tadeu Você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é, porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial, essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é seu Judas, tá ligado que cê é corrompido De mandar o lado de Jesus, sou vida louca Quarenta e cinco arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar foda Então, deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, meu pivete, cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca, não aceia ele, coloca o vão Se você chamar uma santa ceia, você tem que tá preparado para essa traição É porque eu vi de boa que tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção, eu sou honesto Mano, você tá ligado? Eu não quero ganhar folha em a palestra e eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar Que vez de abandonar a quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar que você nunca vai pisar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Realmente é isso, Salvador Com esses papos chatos, agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita? Cê pode me julgar Só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Vem, Senhor Vem, Senhor É isso, rapaziadinha Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Eu me sinto Agradeço a você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu celular Tamo junto É nóis, rapaziadinha Falou